Não é isso, não é isso. Para cada cabeça, nós entendo. Não tira isso. Não é isso. Seja que você senta, eu entendo. É isso. Olá. Eu vou tomar banho para falar com a minha vida. Ué, voltei, voltei. Tinha tomado banho, por isso que eu demorei. Eu estou ajeitadinho, filho. Tudo pique. Que isso? Que isso? Não, pode deixar, amor. Pode deixar que eu vou limpar lá o quarto para você. Quer que eu jogue água? Jogue água lá no teu cocô lá, mano. Não tem problema, não. Até teu cocô é cheiroso. Fica tranquila. Fica tranquila, eu vou limpar tudinho, entendeu? Eles piquem, moitinho. барiscã. Fica tranquila, tá? Fica tranquila. Fica tranquila. Ficaاغ. Fica tranquila. Fica tranquila. Fica tranquila. Correjão na rabade frente com seu neném. Frente com seu neném. E ela vem ficar correjão na rabade frente com seu neném. Dizou Zé. Fala, trecho. Dizou, rapaziadinha. Show. A cara de cara começa a me seguir a cara. Tarlane? É. Tá parecendo só que ela tá te seguindo, mas não dá para ver o conteúdo, não dá para ver a face da colega. Não, depois você mostra. Jevzão. Brota aqui do nada. Tá na onda? Péricrão, pega. Fala, monstro. Moleque Péricrão, pega. Estusão no azeite, né, pá? Que isso, Péricrão? Dá uma levantada. Todo respeito. Dá uma levantada. Meu Deus do céu. Que agressão é essa? Eu não sei se foi você que comeu a moda na porrada ou a moda que te comeu na porrada. Meu Deus do céu. Essa briga sua com a moda tá mais rara do que a de Mel Eder contra o Mac Gregor. Que isso? Nada de você é bonito. Sua estrutura óssea. Sua... Péricrão? Que isso? Que ele para correr é vermelha. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Sacou aqui? É azul? É verde, cara. Que isso? Foi mal, mano. Caraca, mas tipo como, mano? Você botar verde com bagulho roxo? Tá de sacanagem? Verde com roxo? Que isso, Péricrão? Como que tá? Meu Deus, tá agredindo muito. Tá muito sinistro. Mas esquece. O casamento, como é que tá, meu primo? Saiu? Tá mais ou menos, mano. Tá muito enrolação a mina, mano. Que isso? Casou ainda não? Ainda não, filho. Percebi. Não chamou pra festa? Mas porque não saiu ainda. Qual foi? Ah, tá pensando ainda. Tá vendo a melhor forma, tá ligado? Ih, tá te enrolando. Sai fora. Casca grossa. Essa novinha é lá. Passa o pereco, a gente quer. Nossa, 300 já tinha pá. Tu tá ligado qual foi, né, mano? Mas tem rolando muito. E é isso? Mas você já tem quanto tempo, mano? De namorado? Nem namorei ela ainda, tá ligado, não? Só que eu já fiquei com ela mais de duas vezes, pá. Já ficou quantas vezes com ela no máximo? Hum, mais cinco vezes, pá. Mas você não namora, não? Não, pô. Como é que você quer casar com a minha, imbecil? Não, mas eu quero casar com ela já. Não quer. Você pode de novo? Tomou um chá de pai-bola? Isso. Tomou um chá de pai-bola da novinha? Ah, qual é? Nem tacou, né? Ah, claro. Tacou por isso. O que a casa tomou? Um chá de pai-bola. E pelo visto, o seu chá não foi gostoso, não. Senão ela já tinha casado com você. Ué? 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 Ih, ih, ih. Olha aqui. Vira bagunha. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, cara. Vira bagunça? Como é que funciona, meu compadre? Vira bagunha? Você gosta de que cá, né? Você gosta de que cá, né? Você gosta de que cá, né? Essa é quica gostoso, né? É? Quica mesmo, né? Quica mesmo, né? Tô pensando em até alugar você pra ser minha namorada. Não, mano. Quica tão bonito. Tá vendo? Por que quer você não ver com o olho? Sua vista tá ruim? Não, tá vendo o... Tá ligado? Um ronco dela assim... Pá, tá ligado? Não, mano. Tipo assim... A moto é porco? A moto é porco? Não, mano. A moto é porco? Quer ver? Pesquisa na internet o peso, pô. Pesquisa na internet. Se você afoga a moto, como é que funciona, meu compadre? Como é que funciona, meu compadre? Pode se você afoga. O que é isso que você me dá? Eu só tô dando um girinho aqui assim, colega. Você quer dar um giro? Aqui, gira, amor. Gira. Você quer dar um giro? Aqui, ó. Gira! Gira! Você não quer dar um giro? Gira! Tô ficando em boladão, hein, mano? Você é neurose, hein? Vou até ver se afogou a moto. Vou até ver. Vou até ver. Pera aí, rapaz. Sai de cima, rapaz. Sai de cima, rapaz. Ai, cara. Dá licença, cara. Dá licença, cara. Pai. Dá licença. Deixa o bagulho aqui, mano. Se eu pegar, eu vou amassar, hein? Vou ali em casa ali, irmão. Você é neurose, irmão. Você é neurose. Eu não vou entender legal. Eu vou sair da lógica, irmão. Você é neurose. Eu vou sair da lógica, irmão. Eu tô ficando boladão, irmão. Eu vou sair da lógica, irmão. Eu vou sair da lógica, irmão. Eu vou sair da lógica, irmão. Suave, mano. Pode ir lá. Suave é o sabonete dovo. Papo reto. Eu vou sair da lógica, hein. Vou sair. Tô sendo sincero, hein. Tô sendo sincero, hein. Valeu, 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 rapaziadinho. Dia de vale. Aciona elas. Toma lutado. Hoje eu tô na beca. Em busca da meta. Com nós não tem conversa. Vacilou na favelinha. Que isso? Que isso? Tá abusado. Todo mundo lançando essa birnova. Claro, tem que lançar também, né? Que isso, pai? Tá quicando gostoso. Deixa isso quicar também. É tua? Não, mas é tua mesmo? É minha mesmo? Que isso, rapaz? Representou. A mola tá afiada, hein. A mola tá afiada, hein. Tá dando um giro maneiro nela. Tá ali, mas... Daqui a pouco busca. Não, tá ali. Daqui a pouco busca. Não, daqui a pouco busca a chave ali pra nós. Isso, rapaz. Pô, a mola tá muito afiada, rapaz. Calma, você é no meio. Calma, vai. Calma, rapaz. Calma que eu vou te ensinar. Pode ficar firme, vai. Calma que eu vou te ensinar como é que quica. Então quica, vai. Tá aprendendo? Tá aprendendo? Então, não é isso. Tô esperando você buscar a chave pra nós dar uma olhada. Não, vou... Espera aqui. Daqui a pouco eu vou... Então já é, vou te esperar aqui. Vai. Continua aqui. Continua aqui, cano. Pode, é vontade, rapaz. É minha. Anda, brincando. Eu não broto nessa pista, papo reto. Vou ver o escri. Claro que eu vou quicar. Uh. 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 A bola tá afiada. Ei, Rony. Ei, Rony. Pega a visão, mano. Os caras tão mexendo, tá morto aqui, cara. Pega a visão, mano. Tão pulando aqui, cara. Brota, mano. Brota, brota, mano. Opa, correto, mano. Os caras tão pulando aqui, mano. Fala do... Muito bravo, mano. Os caras tão chismosos, mano. Tá? Que chismosos, safado. E aí, brigão. Beleza? Mais suave. Tem que nos criar aqui já? Já é, já é. Tamo junto, querido. É nóis. Aquele pique. Ela tá com chismosos em uma. Tchamau. Tchamau. Anerite. Tchamau. Tchamau. Eu. 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 Prota, mano, prota. Tchamau. Tchamau. Olha. Tchamau. Calma. Tchamau. Vou mostrar Tchamau. Olha. Tchamau. Olha como que é essa mola. Tchamau. Olha como que é essa mola... Onde que essa moto é, rapaz? Que isso? Calma! Calma! Quebra a moto, rapaz! Calma! Caraca! Calma, rapaz! É tua? É dele, rapaz! Experimenta a gente também! Vai ficar sentado aqui! Calma, Cateau! Calma aqui, Cateau! Tá nervoso, cara! É com carinho! É com carinho! É com carinho! É com carinho, vai! Gravar isso aqui, gravar isso aqui. Aí, passando aqui só para avisar que eu nunca pedi para ninguém gostar de mim, hein? Se você tem um problema comigo, o problema é todo teu! Pai! Bomba! Esses caras estão falando muito na pista, rapaz! Visão de pericrão mandando áudio! Uma hora dessa! Que saudade é essa, pericrão? Acabei de te ver, não tem nem dez minutos! Qual foi a da de pericrão? É por isso que esses caras estão falando... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu bebê! Ai, meu bebê! Toma, Cateau! Toma! 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 Meu Deus! Para, diabo! Capita! Para, diabo! Seu bafudo! Para! Sai da minha moto! Sai da minha moto! Sai da minha moto, capita! Sai! Diabo! Sai da minha moto, capita! Vai quebrar minha moto! Sai, diabo! Vai quebrar minha moto! Vai quebrar minha moto! Vai quebrar minha moto! Vai quebrar minha moto! Cê tá me dando na minha moto! Que cenourinha! É que é louco! Olha lá! Que cenourinha aqui! Olha lá! Me é que é louco! Olha lá! Eu vou te ralo por causa de você? Eu vou te ralo por causa de você! Você é maluco? A morte é tua! Pera aí! Pera aí! A morte é tua! Eu vou nem acreditar, não! A morte é tua! A morte é tua! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Sai! E olha isso, Raquelão! A moto é sua! A moto é sua! A moto é sua! Fala! Fala! Você é hipócrita! Você é hipócrita! Tira ele daí! Tira ele daí! Abaia o chefe! É você! Não é seu meio! É ele! Não é seu meio! É a porrada! Minha mãe tá doente! Fala pro reto! Vai ter que dar uma porrada! Sai! Sai! Sai Camil! Sai! Ai! Ai! Parece que tá onda! Calma! Eu vou filmar pro seu próprio telefone! Eu vou filmar! Eu vou filmar pro seu próprio telefone! Sai! 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 Sai da minha ré! Sai da minha ré! Sai da minha ré! Ele é safado! Safado! Cadê minha chave? Cadê minha chave? Cadê minha chave? Ei mano! O que rapá? Ele falou que era dele! É culpa minha! Tem que falar sério contigo! Vamos ali! Não posso! Eu tenho que falar contigo! Gostou? Ei mano! Me escuta mano! Quero dar um olhar! Gostou de ficar bem! Vem ficar! Vem não! Assim não! Vou me machucar! Vou me machucar! Vem não! Vem não! Vem não! Vem não! Vem! Vamos dar uma voltinha! Vamos! Vamos dar uma voltinha! Vamos dar uma voltinha! Tô boradão! Eu tenho que falar contigo bagulho sério! Fala sem azarinhão! Fala sem azarinhão! Chega aí! É sério! Traz a motinha! Motinha? Motona né! Zerada! Tem que ter o telefone do safado! É sério mano! Tem que ter o telefone do safado! Tem que ter o telefone do safado! Vou ver meu tiktok que eu ganho mais rapá! Acho que eu machucar meu boga! Mano! 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 Nem te conto! Não sou fofoqueiro! Só vim te passar uma informaçãozinha básica! Primeiramente! Deus vê tudo em Nex9! O que você vai falar? Só informação! Mano! Fala logo que eu já tô boladão que você estava quicando esse... Ó! Periclão que tá fazendo essa confusão! Mano! Tu tem bapho de cocô também! Claro que não! Você tem bapho de cocô! Acabei de almoçar! Acabei de almoçar mano! Bapho de cocô! E vou falar pra tu! Seu bapho de cocô! É menor bom! Pede mais do que cheiro de merda de gato! É menor bom! Eu acabei de almoçar só isso! Mas pera! Que isso! Comeu o que? Comeu titica? Comeu merda? Bosta seca? Fala! Periclão! Tava lá quando eu tava vindo! Peguei ele conversando no celular falando mal de tu pra caramba! É? Tu tem os cem? Tu tem os cem? Tem! Falou mal de tu! Suave! É isso! Vou lá falar com ele! Não fala que foi eu! Nem vi! Eu só passei e fiz... Tu tem os cem sensariando? Tô te falando! Mano! Já tô irritado! Tu tem os cem? Tu tem os cem? Eu tenho certeza! É isso! Suave! Dá licença! É meu! Comprei com meu dinheiro! Comprei com meu dinheiro! Dá licença! Comprei com meu dinheiro! Cadê minha chave? Ó! Tô indo para lá! Todo mundo me viu! Eu vou resolver esse problema! Fala mal de tu pra caramba! Você falou que tu é otário! Falou que tu é isso! Tem que ver, mano! É papo reto! Vai onde, rapaz? Ó! Quem quer saber pra onde eu vou? Se quando eu preciso, você não tá perto! Meu otário, mano!